Olá, amantes da velocidade! Vamos acompanhar a abertura da temporada de 2018 na Copa Classique. Temporada esta que abre no circuito de Coaporé. Aí a planilha apresentando a tomada classificatória. Roberto Lacombe fez a poligeral aí com 1 minuto e 25 segundos, 114 milésimos. Tempo equivalente a uma média de 130 quilômetros. Ao seu lado, na primeira fila, o golzinho 27 do Vinetton Zambon. Mas quem larga muito bem foram os três Fuscas. Moacir Figueira, Daniel Figueira, seu filho, Carlos Guizzi e também o Silvano Brock. Quatro Fuscas. Aí já vem Figueira liderando no final da reta. Vão para a primeira frenagem na curva 1 e uma Fusqueta na liderança da prova. Lembrando que a Copa Fusca com classificação em separado aí da Copa Classique. Primeira etapa do Campeonato Caúcho. Prova realizada no dia 11 de março de 2018. Um belíssimo domingo de sol aqui nesse recanto maravilhoso que é o Circuito Internacional de Coaporé. Alguns carros de pintura nova. É o caso do Bianco, do Fernando Brock. On board com o Nilton Amaral a bordo do Passat. Número 3, para cima do Fabiano Reginato. Depois o Max Cassalho. O Corcelzinho 1 com o Paulo Barreto. Esse pelotão envolvido aqui nessa briga. E tem gente do lado aqui, hein? Exatamente o Clayton Kraus. Deu para ver o bico. Agora a gente troca. De imagem trocamos de carro. Aqui o Corgumentos Fuca. Guizo, Brock e Daniel Figueira. O pai do Daniel Figueira está lá na imagem. Aparece lá na frente. É o líder. Consegue abrir agora o Moacir Figueira. Olha o golpe. Olha o golpe do Brock. Para cima do Carlos Guizo. Bonita ultrapassagem de Silvano Brock. Belo. Se atirou. Se atirou o Silvano Brock. Bom trabalho do Silvano Brock. Assessorado. Chefe de equipe dele. É o Rodrigo de Maricicata. Aí vem Roberto Lacombe. Pungo esquerdo erguido. Recebendo. Pano quadriculado preto e branco. E o abraço com a vitória. Em segundo, Vinetton Zambon. E em terceiro, Moacir Figueira. Que vence entre os pilotos da Copa Fusca de velocidade. Valeu, Lacombe. E nós já vamos direto para a largada da segunda bateria. Beto Lacombe, Vinetton Zambon. Na primeira fila do grid. Olha. Eu não vi o sinal luminoso. Eu tive a impressão de uma queimada geral a turma ali. Mas se não houve nenhuma atitude, possivelmente tenha sido tudo correto. Agora na imagem que a gente percebe muitas coisas. Aquilo que eu digo. Olha, o Lacombe já assume o comando. Dessa vez ele não deixou a turma da Copa Fusca bater a carteira não. Estava esperto o Roberto Lacombe. Quem deu a despencada, ficou lá no meio do pelotão. Foi o Vinetton Zambon. Não faz uma boa largada. E é engolido pelos pilotos da Copa Fusca. É o Roberto Lacombe, depois Figueira. Silvano Brocque, Bajo, Zambon, Carlos Guizo, Daniel Figueira. Boa largada do Gilmar Carlasara com o Chevetinho 67. Lembrando que esse cara, primeiro aparecimento dele. Primeira aparição, perdão. Olha o Cleiton Krause procurando espaço. Mas não tinha ainda. Não tinha distância para o ataque. Vamos de novo de carona. Embarca aí, tinha a fivela bem na poltrona. E a gente vai entrar na curva 2. Terceira marcha, temperando. Já vai botando o pé no porão. Já mira lá fora. E em cima da zebra, enchendo o cano em terceira. Aí vem Schipper, para receber a quadriculada preta e branca. Vem para o abraço. Perdão, Anderson Bajos, seu companheiro. O Schipper está preparando o churrasco. Vence Anderson Bajos com Silvano Brocque. Vencendo nos Fucas e ocupando. A segunda colocação na prova. Em terceiro, Carlos Guiz. Em quarto, Márcio Figueira. E em quinto, Vinetton Zambon, que vence ainda na Força Livre da Copa Classic. Aí a festa. Muita alegria aí com o Anderson Bajos. Comemora com a sua torcida.